O que você vai gravar até um sapo? Que é Guida, do jeito que a falta de conteúdo tá, eu tenho que gravar um sapo, que as pessoas não veem não. Eu tenho medo de você pegar o sapo e fazer de bichinho de estimação. O meu medo é esse. O que foi, Arthur? Eu não sei o nome de... de... de filha da... E você fez o que? Hum? Meu Deus do céu. E você disse o que de volta? Nada, aquele nome revista. E você foi só humilhado também, meu amor? Eu tava humilhado, pai. Me mostra quem é esse rapaz, vai. Foi o Mogli, foi? Ah, então não se envolva não, deixa pra lá. Porque aí foi pouco o que ele fez. É isso, isso é besteira. Porque senão é uma pedrada na... Senão é uma pessoa mordida nas costas. Tem gente que a gente... Olha pra mim, olha pro tio. Tem gente que a gente tão revida. Entendeu? Quando a pessoa dizer um negócio desse com você, você diz obrigado, meu amor, e sai. Pra não ter problema futuro. Viu? Pensei que era qualquer outra criança. O tio, eu vou dizer a mãe dele. Não resolve, meu amor. Não resolve, não se envolva com ele. Vamos lá, que eu vou perguntar a ele. Venha, me dê a mão. Eu vou parar de ter medo de uma criança, porque uma criança vai botar terror aqui na vila. O resto da vida não, vamos. Vem assim, bora. Qualquer coisa você me camufla, pega uma pedra. Mogli! Mogli! Você disse o que com o Arthur, hein? Eu vou pegar um pente, quando você tivesse um bom pente, pentear os cabelos todinhos. Porque você só anda assanhado. Eu sei que cabelozinho. Eu, eu. É que doido. Foi você, você sabe o que é com o meu filho? Se eu pegar vocês aterrorizando o Arthur, vocês me pagam, viu? Que agora é dose dupla. Então pronto. Você, tô bem aí, ó. Olha que loucura dessa menina. Olha que loucura. Viu o MC agora. Olha, vamos sair daqui, vem. Jogue não, deixa pra lá. Olha, e você é a santinha, né? Meu filho, sai do meio, que eles são gangsters. Eles são gangsters. Se orienta. É a gang da bicicleta. Menino, Andréia, seu filho tá no meio de uma gang. Ah, meu filho, vou meter não. De jeito nenhum. Olha quem é mãe. Ei, sai daí. Sai daí. Menino, que menino cão é esse? Vem pra cá, menino. Sabe se defender. Eu tenho que ir, menino, o Gordo vai me pegar. Você também é chatinho. Eu tenho medo dele. Oxi, que menino chatinho é esse? Vai-te embora, menino. O que é? Eu amo. Vai ser cabueta. Vale pau. Olha que palhaçada desse menino. Menino, eu acho que tem carrossel. Ah, 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 ah. Ah, ah. Menino. O que é? Bora, menino. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta bem, não. Pessoa chata desse jeito, não. Diga, Arthur. Gente, quem tá mexendo com esse menino, hein? É a bike, né? É a gang da bicicletinha. É nós dois. Olha, essa menina. Depois que eu vou morar aqui, a vida não é mais a minha. Essa menina não vale nada. Essa não é pior do que o cara indo e voltando. Olha a fé bem, viu? Olha que palhaçada esse menino. No velho desse. Menino, vai se sentar, mexer. Olha. Diga. Eu sei lá. E lá se vai ele, viu? Pelo menos é feliz, né, gente? Olha. É aquele boneco do Gugu? Aquele pof-fof, é? Gente, que louco. Eu tô achando isso uma loucura, esse menino, essa criança. Olha como eles implicam. Olha, bloquearam a passagem dele. Olha como ele não vale nada. Gente, eles tocam o tempo. A Matusalém. A Matusalém e o Matuso tocam o tempo. Gente, você aparece até filme. Olha que loucura do menino.